Então aqui pra começar pessoal, eu já peguei meio repolho, um chuchu e uma cenoura Eu cortei assim ó, em formato de palito E agora eu vou colocar em uma panela, vou colocar água até cobrir e vou levar ao fogo por 10 minutinhos Então tá aqui ó, coloquei na panela, coloquei água até cobrir, vou tampar e vou deixar cozinhando por 10 minutinhos Então aqui ó pessoal, já cozinhei os legumes, deixei 10 minutinhos, já escorri toda a água Vou colocar aqui um fiozinho de azeite, só um pouquinho Eu vou acrescentar também 3 colheres de sopa de milho Sal a gosto, eu vou colocar aqui meia colherzinha de chá Vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino Salsinha e cebolinha a gosto Eu vou colocar um pouquinho de tomatinho cereja E vou colocar também uva passas, mas é o seu gosto, se você não quiser não precisa E agora é só misturar tudo muito bem Então aqui está prontinho ó pessoal, uma sugestão de salada fácil, rápida, deliciosa Pra você servir aí pra sua família, tenho certeza que todos vão gostar E se você gostou dessa receitinha de hoje, clica no botãozinho gostei Deixa pra mim o seu joinha que é muito importante pro crescimento do canal Você ainda não tá inscrito? Se inscreve, ativa o sininho pra receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo Muito obrigada por estarem aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo Tchau, tchau